E você quer ganhar um carro zero quilômetro ou muitos outros prêmios? Então, ó, não perde essa chance com a promoção 40 Anos Pague Menos. Pra participar é fácil. A cada R$ 90,00 em compras de produtos participantes, você conquista 4 chances de ganhar. Mas se comprar pelo site ou pelo app, você ganha o dobro de chances. O mesmo vale pra compras de produtos exclusivos da Pague Menos. Ou seja, você ganha 8 chances a cada R$ 90,00 em compras. Acesse o site e confira o regulamento. Uma promo top dessa, você não pode perder, hein? Participe!